Vamos dar um pulinho lá na redação da Rádio Cidade? Porque é hora da gente saber o que foi destaque no Jornal da Cidade dessa... Ai, Jesus! Quarta-feira, 20 de março de 2024, com ela! Laís Florentio Laís Santana Florentio Renata, você já viu a filha da Lolin Prota? Quando perguntam a ela, qual o seu nome? Aí ela faz Liz, Lolin, Prota, Santana Eu tô quase isso, Laís Santana Florentio Pois é, né? Tá só na expectativa A mulher quase esmaiou aqui, quando o Luan Santana foi ele Mas é tenso, Renata, é tenso Porque a gente fica nervoso se vai entrevistar, se só vai assistir Eu desaprendi, acho que o show do Luan Fico nervosa de qualquer jeito, se ele vem, se ele não vem Escalada, mesmo que esteja todo mundo em folga Eu vou descalar pra você Tá certo, muito obrigada Eu vou deixar a sua pergunta pra ele Renata, olha só, pra gente começar esse destaque Eu vou falar sobre um assunto importante Que é o incentivo ao voto dos jovens Pra isso, a Justiça Eleitoral Ela fez, lançou uma campanha Que acontece até a sexta-feira, dia 22 É a Semana do Jovem Eleitor 2024 A campanha visa incentivar que os adolescentes de 16 a 18 anos Por meio das redes sociais Para que eles possam tirar o título de eleitor Para participar nas próximas eleições Agora em outubro deste ano O prazo prazo pra cadastramento O serviço como alistamento e transferência de domicílio Vão até 8 de maio Tá bem perto E com o lema dessa campanha é Participe do festival primeiro voto com a Justiça Eleitoral A sua voz vai fazer história A ação pretende conversar de forma mais direta na internet Com o público-alvo que pode participar das eleições pela primeira vez Lembrando que até 8 de abril Os novos eleitores podem solicitar a primeira via do documento pela internet No sistema de autoatendimento eleitoral do TSE Para finalizar a operação É necessário ir até um cartório eleitoral Em até 30 dias Ou seja, até o dia 8 de maio Para quem for solicitar no dia 8 de abril Para fazer a coleta da biometria E a assinatura digital E então poder votar Nessa eleição deste ano Que para muitos vai ser o primeiro voto Ainda lembro do meu primeiro voto A ansiedade que eu estava É um momento muito legal E faz parte da nossa vida como adulto E já é uma preparação Para quando a gente se tornar adulto de verdade No caso de quem é adolescente Para finalizar, Renata A gente vai falar sobre os lixões no Brasil Mesmo com a lei que institui o fim dos lixões e tudo mais Ainda são mais de 3 mil lixões a céu aberto no país Isso consta no levantamento da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente E aponta aí que Até 2022 cerca de 800 lixões fecharam Mas esse número ainda passa de 3 mil A previsão era de acabar com os lixões e aterros controlados este ano Conforme uma meta estabelecida pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos Mas segundo o desenvolvimento dessa pesquisa Essa realidade está bem distante Na opinião, por exemplo, do superintendente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente O André Galvão Silveira Os lixões persistem porque o acesso à população A coleta de lixo e rede de esgoto Ainda são precários no país A gente lamenta, né? Porque a gente sabe o quanto isso é prejudicial ao meio ambiente E à saúde das pessoas Mas tem que esperar agora, né? Para ver como essa lei vai ser aplicada Já que ela deveria ser cumprida Até o ano de 2024 Esses foram alguns dos destaques do Jornal da Cidade Eu lembro a todos que nós começamos sempre Sete da manhã, de segunda a sexta E todo mundo está convidado aí A acompanhar as notícias com a gente Renata Obrigada, Laís Nove horas e trinta e três